Siqueirinha, se der tempo, daqui a pouquinho a gente volta com uma briga, meu amigo, numa câmara municipal aqui no interior do Ceará, o pau quebrou, se der tempo eu volto com essa notícia, hein? Siqueira Júnior. Peraí, fica aí, fica aí. Elis, ei, não que eu goste de violência e longe de minha discórdia, mas Emerson, por favor, conte logo. Não é essas coisas, não é, é uma prestação de serviço ao povo. É o programa da família brasileira. O que foi que houve? Claro. É, Siqueira, eu também, deixar bem claro, não gosto de violência, né? Mas a gente tem que contar, tem que prestar esse serviço, principalmente para o eleitor que está assistindo a gente em Pedra Branca, cidade a 260 quilômetros de Fortaleza. Hoje estava rolando lá, viu, Siqueira, sessão da câmara, os vereadores ali debatendo. E, meu amigo, enquanto um deles falava, o outro começou a falar alguma coisa, esse daqui não aceitou e teve xingamento. Um chamou o outro de baitolo, o outro de vagabundo, meu amigo, só assistindo para ver. Solta aí, diretora, por favor. É passar uma olhada que Vossa Excelência passa por cima toda a vida que vai lá. É esse tipo de coisa. Requerimento meu. E fica lá do que eu estou falando. Ah, você, senhor... Ei, 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 ei. Pessoal, senhor, senhores vereadores. Vem pra cá, vem. Ei, peraí. Vem pra cá, vem. Vem, vem. Vem. Vem com a mão. 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 A sessão está suspensa. A sessão está suspensa. É, Siqueira, você viu que a turma do Deixa Disso conseguiu ali apartar essa confusão, meu amigo. Tinha gente que não queria que eles fossem separados. Detalhe, Siqueira, Célio Lopes é um vereador, Franzé, o outro vereador. Os dois são do mesmo partido e foram reeleitos, Siqueirinha. Os dois foram reeleitos pela população de Pedra Branca. Essa sessão aí estava sendo transmitida ao vivo pela Câmara Municipal de Pedra Branca e foi interrompida, né, por essa leve discussão entre os vereadores. A gente tentou entrar em contato com os dois, mas ninguém se manifestou até agora. É a briga política, Siqueirinha. Eu volto com você aí. Obrigado, Emerson Tchalian. Longe de mim a violência. Mas eu preciso reprisar as imagens. Coloque, por favor, com áudio, tá, do excelentíssimo senhor vereador reeleito pelo povo lá em Pedra Branca. E aí, é passar uma olhada que vossa excelência passa por cima toda a vida que vai lá. É esse tipo de coisa. Requerimento meu. E fique calado do que eu tô falando. Ah, eu vou ser esse... Pessoal, senhor, senhores vereadores. Vem pra cá, vem. Ei, espera aí. Vem pra cá, vem. Vem, vem. Vem pra mão. Vem pra cá, tu. Vem pra mão. Vem pra mão. Vem pra mão. Vem pra mão. A sessão tá suspensa. A sessão tá suspensa. A sessão tá suspensa. É passar uma olhada. A sessão tá suspensa. A luta não, não é? Ei! Não é verdade? Ei, o outro... Esse vereador que tá aí sentado... Solta aí de novo, Valdir. Solta o Valdir, vai. Que coisa. Vossa excelência. Requerimento meu. E fique calado do que eu tô falando. Ei! Ei! Seu baitolo. Eu não ia dizer não, mas... Ei, seu baitolo, safado. Olha, olha. Aí ele pega a plaquinha do nome dele. Vem pra cá, vem. Vem. A plaquinha, mas ele não jogou nem a pau, não é? Não é, não é. Mas ele não jogou, não é? O de camisa branca, olha. Olha, tá numa mãozada. Eita! Na cara, olha. Na cara. Ô, ô, pessoal de Pedra Branca, aí no Ceará, parabéns. Vocês reelegeram. Duas pessoas que vão lutar pelo povo, literalmente, eles vão cumprir o que todo vereador diz no Gui Eleitoral. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Aí, já começaram. Olha que nem... Olha que ainda é o mandato velho. Isso é que é zelar o voto. Parabéns, povo de Pedra Branca, aí, vai. Por isso que o Brasil está assim. Primeiro mundo. Olha, esse país ninguém segura mais. Aqui nós somos, né? Não sei, só está faltando. Não sei mal o que é. Parabéns, parabéns. Parece. Parece.